Nasci na planta azulada e na minha terra sou o peão Estampa de índio campeiro que foi criado em galvão Gosto do cheiro do campo e do sabor do chimarrão E dedo bravo e bravo a piá-lo nos dias de marcação Gosto de fazer um potro se cortar na minha chilena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Meu sistema de gaúcho é mais ou menos assim Uso um tirador de pardo arrastando no capim Uso uma bombacha larga com feitiço do melhor pano E um trinta ao correr da perna com palma e meio de cano Gosto de fazer um potro se cortar na minha chilena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Gosto de fazer um potro se cortar na minha chilena Gosto de fazer um potro se cortar na minha chilena Gosto de fazer um potro se cortar na minha chilena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Gosto de fazer um potro se cortar na minha chilena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena O dia em que eu não puder aguentar mais o refúgio Talvez o Rio Grande diga lá se põe mais um gaúcho Mas enquanto eu tiver força, laço, dono e tranço, ferro E na invernada do mundo mais um rodeio eu encerro Gosto de fazer um potro se cortar na minha chilena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Gosto de fazer um potro me esparramando a melena E é lindo o rodeio de chinas bonitas Quem tem lida dura e a ideia madura Um trago de cura, uma palpita A tarde que suprimbo de chão batido Chuprismo curtido na arca do tempo Ele faz invernadas, dê ânsias perdidas E ensile a vida no longo do vento Faz parte do mundo, dômei campeiro Lançar ao traneiro no fim de semana O gaúcho se arrima nos braços da China E por toda a sina com o braço de cana Mas vai estar no bandão, botou nosso rio grande Pra ver que se expande, este elo braço Esta pura verdade, que não tem idade É a nossa identidade, atentando o refúgio A tarde que suprimbo de chão batido Chuprismo curtido na arca do tempo Ele faz invernadas, dê ânsias perdidas E ensile a vida no longo do vento E ensile a vida no longo do vento E ensile a vida no longo do vento E ensile a vida no fim de semana A tarde que o subungo deixa o batido Chucrismo curtido na arca do tempo Ele faz invernadas de ânsias perdidas E ensina a vida no longo do vento Vem o sol, chega o dia Vou pisando a relva, meu peito leva a uma ansiedade E no meu pensamento vão rolando imagens Vindo as passagens da mocidade A casinha lá da cera Minha mãe querida fazendo doces pra me esperar Vai na vizinhança só pra contar Que seu filho hoje irá chegar E meu velho pai, o portão não sai Quantas novidades Quando encerro a casa lá no estradão Vejo os dois correndo acendo o ladrão Como é bom voltar ao mesmo lugar Que um dia o sonho de todo moço me fez deixar Andei, andei Sonhei, sonhei Me deu saudade pra minha terra Eu voltei Andei, andei Andei, andei Sonhei, sonhei Me deu saudade pra minha terra Eu voltei Vem o sol Chega o dia Vou pisando a relva Meu peito leva a uma ansiedade E no meu pensamento Vão rolando imagens Vindo as passagens da mocidade A casinha lá da cera Minha mãe querida fazendo doces pra me esperar Vai na vizinhança só pra contar Que o seu filho hoje irá chegar E meu velho pai, o portão não sai Quantas novidades Quando encerro a casa lá no estradão Vejo os dois correndo acendo o ladrão Como é bom voltar ao mesmo lugar Que um dia o sonho de todo moço me fez deixar Andei, andei Sonhei, sonhei Me deu saudade pra minha terra Eu voltei Andei, andei Sonhei, sonhei Me deu saudade pra minha terra Eu voltei Andei, andei Sonhei, sonhei Sonhei, sonhei Me deu saudade pra minha terra Eu voltei Andei, andei Sonhei, sonhei Me deu saudade pra minha terra Eu voltei E aí, andei E aí, andei Fui criado na campanha Em rancho de barbe e capim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu decriei a revendada Dormindo pelos galpão Perto de um fogo de chão Com os cabelo enfumaçado Quando eu roubo a estrela dava Aqui é tua chaleira Eu ia quase no caléudia Eu pingo de arreio Relixa na estrelaria Quanto uma saracura Vai cantando em puleirada Escuto o brito do soro E lá no piquete Relixa o ponto de ordilho Na boca da noite Me aparece o zurrinho Vem mijar pra cuidecada Pra chicar com a cachorrada Numa cama de pelego Me acordo de madrugada Escuto uma mão pelada Arruando no banhado É o meu criaço, o cribagual Roubrando o sistema antigo Tomendo feijão mexido Com pouca graça e sem sal Quando eu roubo a estrela dava Aqui é tua chaleira Já quase no caléudia Eu pingo de arreio Relixa na estrelaria Quanto uma saracura Vai cantando em puleirada Escuto o brito do soro E lá no piquete Relixa o ponto de ordilho Na boca da noite Me aparece o zurrinho Vem mijar pra cuidecada Pra chicar com a cuidecada Eu formando um alombrado Na beira de um corredor No cabo de um socador Com as mãos broteadas de carro No meu banco não estava Eu sigo a minha camperiada E uma perda esressabiada Voa e me espanta o cavalo Quando eu roubo a estrela dava Aqui é tua chaleira Já quase no caléudia Meu pingo de arreio Relixa na estrelaria Quanto uma saracura Vai cantando em puleirada Escuto o brito do soro E lá no piquete Relixa o ponto de ordilho Na boca da noite Me aparece o zurrinho Vem mijar pra cuidecada Pra enticar com a cachorrada Lá no santo do capão Pois o piar de um lambu No mato enxerga o jacu Gritam sábia nas pitangas E bem na costa da sanga Merra, vaca e o bezerro No barulho do cinceiro Eu encontro os bois de canga Quando eu roubo a estrela dava Aqui é tua chaleira Já quase no caléudia Meu pingo de arreio Relixa na estrelaria Quanto uma saracura Vai cantando em puleirada Escuto o brito do soro E lá no piquete Relixa o ponto de ordilho Na boca da noite Me aparece o zurrinho Vem mijar pra cuidecada Pra enticar com a água pecada Capricha no foreio, cumpadre É na vaneira que eu vou pra sala E zapateio na madrugada Sou da fronteira, nasci canteiro Sou bom de dançar, sou vangangueiro Esta vaneira tem o jeitão desta terra Tem a gingada morena Nas manhãs de primavera Esta vaneira tem o jeitão desta terra Tem a gingada morena Nas manhãs de primavera Eu sou o canto da Siriema Nos dias quente, nos dias quente Nos dias quentes do meu estado Nos dias quentes do meu estado Eu sou a noite de lua cheia Eu sou o estourinho Eu sou o estourinho Eu sou o estourinho O chucro do gato Esta vaneira tem o jeitão desta terra Tem a gingada morena Nas manhãs de primavera Esta vaneira tem o jeitão desta terra Tem a gingada morena Nas manhãs de primavera Eu sou o berro do boi brasino Eu sou o tronco Eu sou o tronco lá da mangueira Eu sou o canto do galo índio Eu sou o tronco lá da mangueira Esta vaneira tem o jeitão desta terra Tem a gingada morena Nas manhãs de primavera Esta vaneira tem o jeitão desta terra Tem a gingada morena Nas manhãs de primavera Onde é surpresa? É o trancão do Minoano Garrapreço, mulher! Não chora, Chinavé! Não chora, Chinavé! Trabalho a semana inteira Numa xanga que arrumei Pra depois gastar na farra Tudo que eu arrecadei Mas não importa quando gasto Sou feliz E na semana que vem Faço de novo o que eu fiz Sou meio louco Sou meio louco, bagaceiro E vivo um pouco Ninguém vai me segurar Não quero trago de graça Se bobear Eu quero matar Que faça o chinelo chorar Sou meio louco Bagaceiro E vivo um pouco Ninguém vai me segurar Não quero trago de graça Se bobear Eu quero matar Que faça o chinelo chorar Não chora Não chora, minha Chinavé! Não chora Não chora Me desculpe Se eu te esfolhei Com a minha despora Não chora, minha Chinavé! Não chora E corta tua cabeça no meu ombro Que esse bagalé eu te consola Não chora, minha Chinavé! Não chora Me desculpe Se eu te esfolhei Com a minha despora Não chora, minha Chinavé! Não chora Encosta tua cabeça no meu ombro E esse bagalé eu te consola Fui criado meio chucro E não sei fazer carinho Se acordar de pé trocado Eu boto fogo no ninho Eu já fiz chover três dias Só pra apagar o teu rastro E se a China for embora Eu faço voltar a laço Sou meio louco bagaceiro E bebo um pouco Ninguém vai me segurar Não quero trago de graça Se bombear eu quero batasca E faço o chinelo chorar Não chora, minha Chinavé! Não chora Não chora Me desculpe Se eu te esfolhei Com a minha despora Não chora, minha Chinavé! Não chora Encosta tua cabeça no meu ombro Que esse bagalé eu te consola Não chora Não chora, minha Chinavé! Não chora Não chora Me desculpe Se eu te esfolhei Com as minhas esporas Não chora, minha Chinavé! Não chora Encosta tua cabeça no meu ombro Que esse bagalé eu te consola Não chora Não chora, minha Chinavé! Não chora Não chora Me desculpe Se eu te esfolhei Com a minha despora Não chora, minha Chinavé! Não chora Encosta tua cabeça no meu ombro Que esse bagalé eu te consola Não chora, minha Chinavé! Não chora Me desculpe Se eu te esfolhei Com as minhas esporas Não chora, minha Chinavé! Não chora Encosta tua cabeça no meu ombro Que esse bagalé eu te consola Não chora, minha Chinavé! Por que tu chora? Não chora Não chora Não chora Não chora E os meus fiarrar Com o meu pai vou jogar truco Na sombra de uma figueira Tão destrampir a campanha Não posso mais aguentar Correr ver os meus amigos Tomar um tráculo lá na venda Mandar a saudade embora Eu tô voltando pra ficar Tô voltando pra ficar É aqui a minha terra É aqui a minha vida É aqui o meu lugar Tô voltando pra ficar É aqui a minha terra É aqui a minha vida É aqui o meu lugar Das coisas simples da vida O gaúcho nunca esquece Quando estou longe do campo Este meu peito padece Hoje volto pra querência Minha terra abençoada Só sim a alegria Que mudesse as minhas mágoas Quando chegar na porteira E a família me avastar Quero então gritar bem alto Eu tô voltando pra ficar Tô voltando pra ficar É aqui a minha terra É aqui a minha vida É aqui o meu lugar Tô voltando pra ficar É aqui a minha terra É aqui a minha vida É aqui o meu lugar Tô voltando pra ficar Tô voltando pra ficar É aqui a minha terra É aqui a minha terra É aqui a minha vida É aqui o meu lugar 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 Mas deixa estar que eu vou embora, eu vou embora pro rincão Que é pra comer churrasco gordo, tomar mate e chimarrão Mas deixa estar que eu vou embora, eu vou embora pra fronteira Que é pra comer churrasco gordo, tomar café de chaleira Música Mas deixa estar que eu vou embora, eu vou embora pra fronteira Mas eu hei de levar comigo, esse choque laranjeira Música Capricha no balanço que eu vou dar uma bicicleta Fica que bica essa neguinha na janela, que os beijos dela tão carentes de beijinho Fica que bica essa neguinha na janela, que os beijos dela tão carentes de beijinho Já tô cansado de encarar essa brigadeia, chega de parreira e também me vê sozinho Já tô cansado de encarar essa brigadeia, chega de parreira e também me vê sozinho Vamos se ajeitando, companheira Tira a remela pra moda e fica bonito Não dou mais grito pra poder te conquistar Tira a remela pra moda e fica bonito Não dou mais grito pra poder te conquistar Sei que tu gosta de um capungo nas orelhas Que nem oveia quando tá papo criado Sei que tu gosta de um capungo nas orelhas Que nem oveia quando tá papo criado E quem não gosta num capungo, tchê E desvolei a minha boca em serenata Ô nega ingrata, faz favor de miomi Bota um perfume no zóio, que um zóio faça um brilho Que um cinco fio ainda tem que me parir Bota um perfume no zóio faça um brilho Que um cinco fio ainda tem que me parir É desse jeito, negaré Ainda comprei o escapulário pra rezar Caso o pai ae nós não possa ficar junto Ainda comprei o escapulário pra rezar Caso o pai ae nós não possa ficar junto Se isso acontece eu mato nós dois do tendel Ela no céu vai ter casório de depunto Se isso acontece eu mato nós dois do tendel Ela no céu vai ter casório de depunto Fica aqui, fica essa neguinha na janela Todo pandengo tem peão Todo pandengo tem guria Mas a gaitareia se obedece se a festa Por por aqui na vacaria, compadre Todo pandengo tem peão Todo pandengo tem guria No pandengo é rapaziada Atravessa a madrugada No compasso da alegria Todo pandengo tem peão Todo pandengo tem guria No pandengo é rapaziada Atravessa a madrugada No compasso da alegria Mas a sala fica cheia Quando a gaita corpoveia Ponto espaço no salão Quando tá bem é o chapelão Ponto espaço no salão Quando tá bem é o chapelão Ponto espaço no salão Este povo é demais Bonito Todo pandengo tem peão Todo pandengo tem guria No pandengo é rapaziada Atravessa a madrugada No compasso da alegria Todo pandengo tem peão Tem, tem Todo pandengo tem guria No pandengo é rapaziada No pandengo é rapaziada Atravessa a madrugada No compasso da alegria Mas a sala fica cheia Quando a gaita corpoveia Ponto espaço no salão Alguém tem um maçulinho Quando tá bem é o chapelão Tem maneiro Tem maneiro Quando tá bem é o chapelão Tem maneiro Tem vocês agora Quando tá bem é o chapelão Tem um maçulinho Quando tá bem é o chapelão Tem um maçulinho Maravilhoso, assim E o sapo cai Nasci na planta azulada E na minha terra sou um peão Estampa de índio canteiro Que foi criado em galvão Gosto do cheiro do campo E do sabor do chimarrão E de dobrar Boi bravo a piano Nos dias de marcação Gosto de fazer um potro Se cortar na minha chilena Pra sentir o sopro do vento Me esparramando a melena Pra sentir o sopro do vento Me esparramando a melena Meu sistema de gaúcho É mais ou menos assim Usa um tirador de pardo Arrastando no capim Usa uma bombacha larga Com feitiço do melhor pano E um grinta ao correr da perna Com palma e meio de cano Gosto de fazer um potro Gosto de fazer um potro Se cortar na minha chilena Pra sentir o sopro do vento Me esparramando a melena Pra sentir o sopro do vento Me esparramando a melena Grinudo que sacode Arreio, engancho só na paleta Pois as esporas que eu uso Tem veneno, tem veneno Tem veneno na roseta Tem um preparo, o dedo Atrançado com perfeição Pra fazer qualquer ventena Saber quem é este peão Gosto de fazer um potro Se cortar na minha chilena Pra sentir o sopro do vento Me esparramando a melena Pra sentir o sopro do vento Me esparramando a melena O dia em que eu não puder Aguentar mais o refugio Talvez o rio grande Diga lá se põe mais um gaúcho Mas enquanto eu tiver força Laço, dono e tranço, ferro É na invernada E na invernada do mundo Mais um rodeio eu encerro Gosto de fazer um potro Se cortar na minha chilena Pra sentir o sopro do vento Me esparramando a melena Pra sentir o sopro do vento Me esparramando a melena E na invernada do mundo E na invernada do mundo Enche os crava e lanta De fundo de campo O pole e o tranco Vão acolherados O índio bombeia Pro saco da bota O destino galopa Num sonho acorreado Polvadeira levanta Entre os zarandeios E é lindo o rodeio Destinas bonitas Quem tem lidadura E a ideia madura Um trago depura Uma palpita A tarde que subindo De chão batido De o crismo curtido Na arca do tempo Ele faz invernadas Dê ânsias perdidas E ensile a vida No lombo do vento Faz parte do mundo Domei campeiro Dançar ao danneiro No fim de semana O gaúcho se arrima Nos braços da China E por toda a sina Com o braço de cana Mas tá escalou Vandão Votou nosso rio grande Pra ver que se expande Este elo gaúcho Esta pura verdade Que não tem idade É a nossa identidade Aguentando o repulso A tarde que subindo De chão batido Do crismo curtido Na arca do tempo Ele faz invernadas Dê ânsias perdidas E ensile a vida No lombo do vento No lombo do vento A tarde que o surrungo deixa o batido Chucrismo curtido na arca do tempo É fase invernada de ânsias perdidas E ensina a vida no longo do vento Vem o sol, chega o dia Vou pisando a relva, meu peito leva uma ansiedade E no meu pensamento vão rolando imagens Vindo as passagens da mocidade A casinha lá da cedra Minha mãe querida fazendo doces pra me esperar Vai na vizinhança só pra cantar Que seu filho hoje irá chegar E meu velho pai no portão não sai Quantas novidades Quando encerra a casa lá no estradão Vejo os dois correndo acendendo a mão Como é bom voltar ao mesmo lugar Que um dia o sonho de todo moço me fez deixar Andei, andei, sonhei, sonhei Me deu saudade pra minha terra eu voltei Andei, andei, sonhei, sonhei Me deu saudade pra minha terra eu voltei Vem o sol, chega o dia Vou pisando a relva, meu peito leva uma ansiedade E no meu pensamento vão rolando imagens Vindo as passagens da mocidade A casinha lá da cedra Minha mãe querida fazendo doces pra me esperar Vai na vizinhança só pra cantar Que seu filho hoje irá chegar E meu velho pai no portão não sai Quantas novidades Quando encerra a casa lá no estradão Vejo os dois correndo acendendo a mão Como é bom voltar ao mesmo lugar Que um dia o sonho de todo moço me fez deixar Andei, andei, sonhei, sonhei Me deu saudade pra minha terra eu voltei Andei, andei, sonhei, sonhei Me deu saudade pra minha terra eu voltei Andei, andei, sonhei, sonhei Andei, andei, sonhei, sonhei Me deu saudade pra minha terra eu voltei Andei, andei, sonhei, sonhei Me deu saudade pra minha terra eu voltei E aí, andei, sonhei, sonhei E aí E aí E aí Criado na campanha em reju de barbo e capim Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado Eu decriei arrebentado, dormindo pelos galpão Perto de um fogo de chão, com os cabelos enfumaçados Quando o rodo estreladão, a quentão a chadeira é quase do caléu Eu pingo de arreio, relixa na estrelaria Quanto uma saracura vai cantando em puleirada Escultorito do soro, enlado piquete, relixa o ponto tordilho Na boca da noite me aparece o zurrinho Vem pijar perto de cada, vai te cá com a cachorrada Numa cama de pelego, me acordo de madrugada Escuto uma mão pelada, afuando no banhada O meu crieixo, o cribagual, roubando o sistema antigo Comendo feijão mexido, com pouca graxa e sem sal Quando o rodo estreladão, a quentão a chadeira é quase do caléu Eu pingo de arreio, relixa na estrelaria Quanto uma saracura vai cantando em puleirada Escultorito do soro, enlado piquete, relixa o ponto tordilho Na boca da noite me aparece o zurrinho Vem mijar perto de cada, vai te cá com a tua pecada Eu formando um alombrado, na beira de um corredor No cabo de um socador, com as mãos bloqueadas de carro No meu banco do estado, recigo a minha camperiada E uma perdiz ressabiada, voa e me espanta o cavalo Quando o rodo estreladão, a quentão a chadeira é quase do caléu Eu pingo de arreio, relixa na estrelaria Quanto uma saracura vai cantando em puleirada Escultorito do soro, enlado piquete, relixa o ponto tordilho Na boca da noite me aparece o zurrinho Vem mijar perto de cada, vai te cá com a cachorrada Lá no santo do capão, oi sufiar de um lambu Numa trincheira o jacu, gritam sábia nas pitangas Eu bem na costa da sanga, minha ravaca e o bezerro No barulho do sincero, eu encontro os bois de canga Quando o rodo estreladão, a quentão a chadeira é quase do caléu Meu pingo de arreio, relixa na estrelaria Quanto uma saracura vai cantando em puleirada Escultorito do soro, enlado piquete, relixa o ponto tordilho Na boca da noite me aparece o zurrinho Vem mijar perto de cada, vai te cá com a água pecada Capricha no foreio, cumpadre É na vaneira que eu vou pra sala E zapateio na madrugada Sou da fronteira, nasci canteiro Sou bom de dança, sou bandandeiro Esta vaneira tem o jeitão desta terra Tem a gingada morena, nas manhãs de primavera Esta vaneira tem o jeitão desta terra Tem a gingada morena, nas manhãs de primavera Eu sou o canto da Siriema Nos dias quentes do meu estado Eu sou a noite, eu sou o estourinho Eu sou o estourinho, o chucro do gado Esta vaneira tem o jeitão desta terra Tem a gingada morena, nas manhãs de primavera Esta vaneira tem o jeitão desta terra Tem a gingada morena, nas manhãs de primavera Eu sou o berro do boi brasino Eu sou o tronco da manhãs de primavera Eu sou o tronco lá da mangueira Eu sou o canto do galo índio Eu sou o tronco lá da mangueira Eu sou o gaúcho a vida inteira Esta vaneira tem o jeitão desta terra Tem a gingada morena, nas manhãs de primavera Esta vaneira tem o jeitão desta terra Tem a gingada morena, nas manhãs de primavera Onde é seu preso? É o trancão do vinho, mano Garrapreço mulher, não chora China velha Trabalho a semana inteira Numa xanga que arrumei Pra depois gastar na farra Tudo que eu arrecadei Mas não importa quando gasto Sou feliz e na semana que vem Faço de novo o que eu fiz Sou meio louco, bagaceiro e vivo um pouco Ninguém vai me segurar Não quero trago de graça Se bobear eu quero matar as que façam o chinês chorar Sou meio louco, bagaceiro e vivo um pouco Ninguém vai me segurar Não quero trago de graça Se bobear eu quero matar as que façam o chinês chorar Não chora Não chora minha China velha Não chora Me desculpe se eu te espolei com as minhas esporas Não chora minha China velha Não chora E corta tua cabeça no meu ombro E esse bagalé eu te consola Não chora Não chora minha China velha Não chora Me desculpe se eu te espolei com as minhas esporas Não chora minha China velha Não chora Não chora minha China velha Não chora minha China velha Três dias Só pra pagar o teu rastro E se a China for embora Eu faço voltar a laço Sou meio louco, bagaceiro e vivo um pouco Ninguém vai me segurar Não quero trago de graça Se bobear eu quero matar as que façam o chinês chorar Sou meio louco, bagaceiro e vivo um pouco Ninguém vai me segurar Não quero trago de graça Se bobear eu quero matar as que façam o chinês chorar Não chora minha China velha Não chora Me desculpe se eu te espolei com as minhas esporas Não chora minha China velha Não chora E corta tua cabeça no meu ombro Que esse bagalé eu te consola Não chora Me desculpe se eu te espolei com as minhas esporas Não chora minha China velha Não chora Não chora Me desculpe se eu te espolei com as minhas esporas Não chora minha China velha Não chora E corta tua cabeça no meu ombro E corta tua cabeça no meu ombro Que esse bagalé eu te consola Não chora 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 Domingo, e eu sei que vou chegar Pra beijar minha mãe velha, minha prenda e os meus piar Com o meu pai vou jogar truco, na sombra de uma figueira Tão distante da campanha, não posso mais aguentar Correr pelos meus amigos, tomar um tráculo lá na venda Mandar a saudade embora, eu tô voltando pra ficar Tô voltando pra ficar É aqui a minha terra, é aqui a minha vida, é aqui o meu lugar Tô voltando pra ficar É aqui a minha terra, é aqui a minha vida, é aqui o meu lugar Das coisas simples da vida, o gaúcho nunca esquece Quando estou longe do campo, este meu peito padece Hoje volto pra querência, minha terra abençoada Só se a alegria te mudasse as minhas mágoas Quando chegar na porteira, e a família me avistar Quero então gritar bem alto, eu tô voltando pra ficar Tô voltando pra ficar É aqui a minha terra, é aqui a minha vida, é aqui o meu lugar Tô voltando pra ficar É aqui a minha terra, é aqui a minha vida, é aqui o meu lugar Tô voltando pra ficar É aqui a minha terra, é aqui a minha vida, é aqui o meu lugar Tô voltando pra ficar É aqui a minha terra, é aqui a minha vida, é aqui o meu lugar É aqui a minha terra, é aqui a minha terra, é aqui o meu lugar É aqui a minha terra, é aqui a minha terra, é aqui o meu lugar Vou comer churrasco gordo, tomar mais de chimarrão Música Vai desistar que eu vou embora, eu vou embora pra fronteira Mas eu hei de levar comigo, este choque laranjeira Música 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 Capricha no balanço que eu vou dar uma picada, gaiteiro ré Música 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 Música